A TV Tony Bahia apresenta Momento Esportivo Momento Esportivo A partir de agora com Tony Bahia A Maré Bahia, TV Tony Bahia Notícias Acompanha as obras da construção da arquibancadas e vestuários Onde será feito o estádio de futebol A reportagem do programa Momento Esportivo Da TV Tony Bahia Notícias Esteve na manhã deste sábado, 6 de julho de 2024 Na cidade de Abaré, no norte da Bahia Nossa reportagem acompanhou de perto As obras da construção da arquibancadas e vestuário Onde será feito o estádio de futebol Falamos com o encarregado responsável pelas obras E o mesmo nos informou Que as obras foram iniciadas no dia 5 de junho de 2024 Está sendo construída arquibancadas vestuários Assim como será implantada a grama natural no campo de futebol Ainda com informações repassadas pelo encarregado das obras O senhor Saturnino A data para entregar as obras prevista para 90 dias Mas segundo mesmo, pode terminar antes em apenas 70 dias As obras estão sendo realizadas pela empresa Portela Vencedora da licitação em parceria com a Prefeitura Municipal de Abaré A arquibancada terá 50 metros de comprimento e 3 metros e 30 de largura Sendo de altura 2 metros E cada banco de arquibancada terá 80 centímetros em degraus de altura A nossa reportagem falou com algumas pessoas pelas ruas Que nos informaram a felicidade de ter o primeiro estádio de futebol Na cidade de Abaré Programa Momento Esportivo TV Tone Bahia TV Tone Bahia Essa sua melhor companhia Que te mantém formado noite, dia, dia e noite Seja onde estiver Tone Bahia A TV mais quente da 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 Bahia